Oi, oi, flores do dia! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que tá sendo ter um Beagle, como que ela tá se desenvolvendo, o que que ela tá fazendo de certo, de errado, se era o que eu imaginava, como que é ter Beagle num apartamento, porque eles são muito brincalhões. Bom, eu vou contar tudinho pra vocês nesse vídeo. Eu já tô com a Luna faz um mês e seis dias, ela tem dois meses e 21 dias agora, daqui a pouco ela já faz três meses. Vou falar pra vocês tudo o que já aconteceu, eu acho que é um assunto legal. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu traga mais a Luna aqui pro canal, eu posso trazer. Tá sendo uma experiência muito incrível. No momento agora ela tá dormindo, daqui a pouco eu pego ela e trago aqui pra vocês verem. Ela já tá muito maior do que ela tava. Fiz um vídeo falando dos primeiros dias dela aqui em casa, na verdade o primeiro dia dela aqui em casa, e ela tava muito pequenininha. Um mês ela já cresceu bastante. Bom, eu vou falar um pouco quando ela chegou aqui, como é que era. Ela tinha um mês e 15 dias, ela tava muito novinha ainda. Eu sei que esse não é o período melhor pra você pegar o cachorro. Pra desmamar é muito cedo, mas eu não sabia disso. Quando ela chegou aqui, ela chorava muito à noite. Foi bem estressante o primeiro dia dela aqui em casa pra mim. Eu fiquei assim, muito cansada, emotiva, chorei. Porque, assim, né, foi a primeira experiência que eu tive, o meu primeiro dia. Eu já fiquei, tipo, muito cansada. Eu fiquei meio preocupada de como que seriam os próximos dias. Seria sempre assim. Ela sempre chorando. E eu, assim, sem dormir, sabe? Eu praticamente não dormi naquele dia. Ela me acordou de 2 em 2 horas. Eu deixei ela aqui no meu quarto. Deitada numa caminha dela, do lado da minha cama mesmo. E depois eu coloquei ela aqui na minha cama. De primeiro, até tem que colocar ela aqui na minha cama, mas ela tava querendo brincar. Tava mordendo tudo, mordendo as minhas almofadas. E aí eu coloquei ela no chão. Sendo que, assim, 2 horas depois, ela acordou já querendo brincar. 3 horas da manhã, eu assim, meu Deus do céu, socorro! E aí eu fui e coloquei ela aqui na minha cama. Aí ela dormiu por umas 3 horas, assim, direto. E aí eu acordei de verdade 7 horas da manhã, que foi a hora que, assim, ela acordou e não quis dormir mais. Mas tudo bem. Ela ainda tava chorando muito aquela primeira semana. Ela sempre chorava na hora de dormir, sempre. Tava eu ali acordando toda hora de madrugada. Pedi ajuda do meu namorado. Ele foi ótimo. Ele veio aqui e ficou comigo durante a primeira semana. Então a gente meio que revezava. Eu não tinha coragem de deixar ela em outro cômodo. Ela tava muito novinha, não queria, sabe, fazer isso. Então eu acordava e dava atenção a ela, brincava com ela até ela dormir de novo, tá? Era isso que tava acontecendo. Até que eu decidi contratar um adestrador pra me ajudar. Eu tava um pouco perdida. Eu confesso que quando eu peguei ela, não tinha planos de ter um cachorro, na verdade. Eu vi a oportunidade ali. Meu pai nunca quis. Eu vi a oportunidade e procurei. E eu nem tinha pensado muito na raça também. Eu tô descobrindo e entendendo muito sobre o Beagle agora. E aí eu pedi a ajuda do adestrador. Ele veio aqui e me deu várias dicas sobre a Luna em relação a xixi, em relação à alimentação, a morder, a chorar. Bom, me deu uma luz. E aí tá, como é que ela tá agora? Ela tá numa fase super mordedora. Não que ela morde as coisas, mas morde a gente, sabe? Eu vou tentar brincar com ela e ela fica mordendo minha perna. Se eu sentar no chão, então ela quer morder, tipo, meio que em cima de mim e me morder, sabe? Não que sejam mordidas fortes. Na verdade, eu também não fico ali pra ver. Mas, assim, quando ela morde, eu logo repreendo ela, sabe? Quando ela vai e eu saio e paro de brincar com ela naquele mesmo momento. E aí, na hora que ela faz isso, eu tô dando um brinquedo pra ela, assim, pra ela brincar com um brinquedo, sabe? Eu jogo o brinquedo pra ela e ela fica nos brinquedos. Ela gosta muito dos brinquedos dela. É uma boa dica. E a gente comprou bastante brinquedo pra Luna e tá dando certo. E aí a gente faz essa troca. O nosso corpo por um brinquedo. Meu Deus. A maioria das vezes dá certo. E quando não dá, ela fica, o lugarzinho dela, que depois eu vou mostrar pra vocês, que é na varanda. Ela fica na varanda. Meu pai vai e fecha ela na varanda. A gente fecha a cortina também pra ela não ficar vendo a gente. Porque isso faz ela ficar chorando. E aí ela fica brincando na varanda sozinha. Ela fica muito tranquila naquela varanda. Ela não chora, tipo... Na hora que fechou, dá uns 5 segundos. Ela já esqueceu da gente. Ela vai dormir. Ela fica muito tranquila durante o dia lá dentro. Então, assim, em relação ao morder, ela tá mordendo mais do que eu imaginava. Né? Eu sei que a maioria dos filhotes morde. Isso é normal. Mas, assim, ela tá mordendo o tempo todo, né? Em relação a dormir, né? Que eu falei no início do vídeo. Como é que ela tá agora? Ela não tá dormindo mais aqui no meu quarto. Eu até coloco ela às vezes aqui, mas não dá certo. Porque quando eu coloco ela aqui, ela já tá mais agitada. Ela fica dormindo lá na casinha dela, na caminha dela, na varanda. E aí o meu pai, ele sempre vai dormir mais tarde do que eu. Quando ele vai dormir, ela já tá dormindo. E a gente coloca uma grade que ajudou muito a gente. Vou até mostrar pra vocês como é que tá essa grade. Mas ela tá tampando uma parte da nossa sala que dá pra varanda. Então, ela fica naquele quadrado dela lá. Que é um belo quadradão. E ela só vai me acordar depois 6 horas da manhã, sabe? Tipo, 6 e meia eu escuto ela chorando lá da sala. E tá dando... E chega perto da hora que eu dou comida pra ela. E normalmente eu vou, dou comida e volto pra dormir tranquilamente. E ela depois me esquece, sabe? Eu acredito também que com esse um mês que já passou, ela já tá se adaptando. Ela já tá um pouco mais velha. Ela tava muito ligada à mãe, aos irmãos, quando ela chegou aqui. Tava sentindo essa falta. Então, eu acho que era super normal ela tá chorando durante a noite. Teve até momentos em que, gente, ela mamava. Meio que mamava, né? Ela ia morder e ela chupava a minha pele. Ela ia pro meu peito. Isso me deu muita dó. Mas ela tava assim, bem... No início tava complicado. Agora já tá muito tranquila. Eu tenho certeza que tem a ver com isso também. Mas, quando a destrador veio aqui, ele me deu umas dicas do que fazer com ela durante o dia. Primeiro que eu dou comida pra ela parcelada durante o dia, né? Dou um pouquinho a cada dia pra bater lá a quantidade que ela come. Ela come 140 gramas hoje em dia. Tirando os petiscos que eu dou pra treinamento. E aí, sempre depois que ela come, eu deixo ela trancada na varanda. Por exemplo, ela já fica na varanda o dia todo. Mas eu não fico com ela lá. Normalmente, eu fico durante o dia brincando com ela. Fico por lá na varanda. Até porque eu trabalho de casa. Então, eu fico no computador e fico com ela. Ela fica meia hora totalmente sozinha lá dentro. Antes, a gente não tinha aquele cercadinho. Então, ela ficava pela sala inteira. E aí, quando ela ficava lá dentro, ela sentia bastante. A gente faz isso quatro vezes ao dia. Na hora que ela come. E ela fica lá trancada. Aí, ela fica bem sozinha. Se desprender um pouco da gente. Quando eu preciso sair ou fazer alguma coisa, eu não quero que ela fique dependente de mim totalmente. e fique chorando, espermeando, super desesperada. Eu quero acostumar ela a ficar sozinha e gostar também disso. Então, eu deixo ela com os brinquedos, com comida. Tudo bem que ela acaba com a comida no mesmo momento. Mas ela fica lá dentro, fica tranquila. No início, ela tava chorando mais. Agora, ela fica lá de boa, sabe? Tanto que também tá ajudando na hora de dormir. Que ela fica lá dentro e ela só vai chorar pra querer a companhia, assim. Já de manhã, tipo, quase sete horas da manhã, sabe? Então, isso foi uma coisa que o adestrador veio, não me ensinou e tá funcionando. Em relação ao xixi, na maioria das vezes, ela faz certo. A não ser quando ela tá longe do xixi, né? Ela ainda não tem quatro meses. Então, ela acaba quando tá longe e tá com vontade de fazer xixi. Ela não segura pra ir no local certo, sabe? Muitas vezes, ela faz também no lugar errado. Quando ela tá aqui, tipo, perto do meu quarto. Ela nunca fez dentro. Mentira, ela já fez sim. Mas ela já fez na porta do meu quarto. E o local que fica o tapete higiênico dela é na varanda. A gente também deixava o na sala. Mas agora, como ela não tá ficando mais na sala, a gente só deixa na varanda. E aí, às vezes, acontece. Quando o tapete tá muito sujo, ela faz na lateral. Isso é uma coisa que eu fico prestando atenção. Quando ele já tá ficando sujo, eu já troco. Mas também ela tá aprendendo, né? É um processo. Ela ainda é muito filhote. E assim, cara, ela come muito, tá, gente? Uma coisa. Come muito. Eu não dou comida à vontade a ela, por exemplo. A vontade que eu digo. Ela acabou de comer ali, eu já vou colocar. E depois vai colocar... Não. Porque senão, certeza que ela vai comer muito. Eu coloco a quantidade que seria indicada pra ela. Pra idade dela. Pro peso dela. E coloco mais um pouquinho. Parcelo durante o dia também. Pra gente criar uma rotina. E dou os petiscos a ela. Então, a gente faz um treinamento. Eu tô tendo um pouco de dificuldade de ensinar truques a ela. Ela se distrai muito fácil. Com o chão ou com qualquer coisa. Quando eu vou dar comida pra ela, que é a refeição, ela fica louca. Late. Se espenia. Parece que o mundo vai acabar. Gente, são três horas da tarde. É a hora dela comer. Eu vou mostrar pra vocês basicamente como que é quando ela vai comer. Como que eu faço, né? Vou pegar esse daqui de comida dela. Desculpa a bagunça, tá, gente? Ignorem. Tá aqui a ração dela. Esse daqui é onde eu peso. Aqui. Gente, olha isso. Calma, filha. Isso porque eu nem abri ainda o... Isso porque eu nem abri ainda aqui direito. E aí, nesse momento, eu aproveito também pra ensinar ela. Porque é o momento que ela tá mais inesperada. Mesmo que seja um momento um pouco mais difícil. Porque ela não tem muito foco no que eu tô falando. É muito bom porque ela quer muito aquela comida. Então, tipo, você só vai conseguir se você me obedecer, sabe? Então eu ensino o comando do fica, né? Eu falo fica pra ela ficar parada. E aí ela só ir quando eu liberar. Lula, fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Pode ir. Ai, muito bem! E relação a patinha é muito difícil ainda também. Porque, por exemplo, quando eu chego com a comida muito perto da pata dela, que é muito perto da boca, ela fica ali querendo cheirar comer e perde todo o foco da parada. Quando eu tô com a comida um pouco mais longe e falo fica, ela já, tipo, fica, sabe? Então a patinha tá sendo um pouco difícil. Gente, ela acabou de acordar. E sempre quando ela acorda é o melhor momento pra poder pegar ela, que ela fica mais calminha. Quando ela já tá acordada, ela fica que fica. Ela tá de roupinha. Antes era muito difícil colocar roupa nela. Hoje em dia ela fica acostumada. O cachorro na hora ele reclama que você coloca roupa. Mas depois ele acostuma, tá, gente? É normal. Então dá uma insistida. Ainda mais que tá frio, eu acho importante pra ela. Minha filha, olha como ela tá grande, gente. Ela só tem quase três meses. Ela já é enorme. Eu acho que eu acho, pelo menos. Em relação a pelo. Ela quase não solta pelo. Ela solta pouco pelo, na minha opinião. Dá pra ver quando eu tô de roupa escura. Dá pra ver mais esse pelo. Mas nada demais, sabe? Há duas coisas que ela tá fazendo que tá sendo, tipo, complicado. Ela tá mordendo o tapete higiênico dela direto. Então, assim, a gente coloca o tapete e ela quer tirar ele e destruir. Que merda, hein? Você entende a complicação? Porque aí ela fica sem lugar pra fazer xixi, né? Então tá sendo complicado. A gente tem que ficar toda hora olhando. Tem vezes que eu acordo, ela mijou em lugar errado. O tapete dela tá totalmente destruído. Mas a gente repreende sempre quando vê, sabe? Fala não, não. E, enfim, a gente tá tentando. Mas ela tá com essa mania no momento. E também ela tá mordendo o botinho dela de água, onde ela bebe água. Ela pega a patinha e derruba ele. Trago atualizações sobre essa parte. Eu comprei um pote de água de cerâmica pra Luna. E ele é bem pesado. Então ela não faz mais isso. Então foi uma ótima solução. Fica a dica aí. Vai água, espalha água pra tudo que é canto. Teve uma hora que a gente tinha que deixar ela sem água. Eu vou e coloco ela. Tipo, pego na hora que eu acho que ela pode estar com sede pra ela beber água, sabe? Porque, tipo, toda hora ela tava derrubando. Eu achei que ela cresceu muito rápido pra um mês. Aqui, ó. Cadê? Vamos mostrar. Olha onde eu vou mostrar. Aqui, gente. Eu acho que ela cresceu muito rápido pra um mês. Ai, gente, não aguenta. No colo, como vocês podem ver, ela fica mais calma. Até quando ela tá muito agitada. Isso funciona bastante, por exemplo. Ela tá porra louca, assim. Tá lá correndo e tal, desesperada. E aí eu vou pegar ela no colo e ela para. Entendeu? Outra coisa que todo mundo fala de Beagle. Que Beagle é destruidor e não sei mais o quê. Ela até agora não destruiu nada aqui em casa. Ela morde os brinquedos dela. Morde o tapete, como eu já falei. Mas, assim, a gente já saiu de casa. Ficou saindo pra almoçar. A gente sai de boa. Quando a gente volta, não tem nada destruído, sabe? Isso também porque a gente evita o estresse dela, né? A gente evita deixar ela estressada por tudo que a gente faz. Por exemplo, a gente sempre deixa ela com muito brinquedo. A gente faz ela gostar dos brinquedos dela. A gente acostuma ela a ficar sozinha. Então, também, pra ela gostar de ficar sozinha exatamente quando a gente sai. E ela não ficar bolada e querer destruir toda a casa. Sei que ela ainda é pequena. Que pode ser que ela destrua. Mas, por enquanto, tá tudo bem. Mas eu acho que é isso, gente. Eu falei um pouco. Que demais. Ah, jura? Ah, jura? Mas eu acho que é tudo que eu tenho pra dizer sobre a Luna no momento. Já veio alguns amigos. A minha irmã aqui já veio conhecê-la. Todo mundo fala meio que a mesma coisa. Que ela morde bastante. Tipo, morde o pé. Morde a calça. A barra da calça. Mas isso eu acho que é muito pela fase dela. Tem que ter paciência. Ela ainda é filhote. E a gente tá ensinando, né, a ela o que pode e o que não pode. Mas eu acho que, de resto, ela é uma cachorra super companheira, gente. Ela sempre tá me lambendo. Ela é muito carinhosa. Ela... Ai, super carinhosa. Me deu uma porra, não. Ela gosta muito de estar perto. Gosta de estar junto com você. Ela deixa dar beijo nela. E ela ama. Ela fica aqui, ó. Toda, toda. Quando a gente faz carinho na barriga dela, ela também se abre pra receber carinho. Ela não fica chorando o tempo todo. Não fica reclamando. Ela só faz muita baguncinha. Mas ela tem uma carinha, gente. Ela faz uma carinha de cachorro caiu da mudança. Que eu não aguento. Antes de acabar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês aonde que ela dorme. E como que é a gradezinha que a gente comprou. Olha, gente. Essa daqui é a grade. Que normalmente é pra uma cercadinha, né? Pra o cachorro ficar dentro. Mas a gente não faz isso com ela. A gente não deixa ela aqui dentro. Ele é meio pra aqui, ó. Pra limitar o espaço dela. Então a gente fecha, ó. Aqui. E ela fica nesse quadrado. E lá na varanda. Então é meio que o lugar que ela tem. É um belo espaço. Ela fica aí dentro. Normalmente aqui fica uma caminha dela. Que ela tem duas. É onde ela normalmente fica. Tá vendo que o potinho de água dela tá aqui em cima? Tá com pouca água. A caminha dela, ela tem duas. Aquela é uma casinha. Essa é uma caminha. Os brinquedos espalhados. Tá vendo? Aqui é o tapete higiênico dela. Então, ó. Minha varanda, ela é bem espaçosa. Uma varanda bem grande. Então, ó. Tem um belo espaço. Ainda tem aquela parte da sala, né? Então, eu acho que é bem tranquilo. Tem uns brinquedos aqui, como eu falei. Ó. Vários brinquedos. Quem que é a mamãe? Aí ela vem. Quando eu abaixo, ela vem. Vamos fazer xixi? Às vezes eu levo ela a fazer xixi. Olha como ela faz. Tá vendo, gente? Às vezes, quando ela acaba de acordar, ela sei que ela quer fazer xixi. Aí eu levo ela também pro tapete. E estimulo ela a fazer ali. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra gente. Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Ah! Tchau! Tchau! Tchau!